Eu tenho um pássaro preto lá de Natal, eu tenho um pássaro preto lá de Natal. Show! 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 Não me deixe de pegar! Show! Show! Quando você for embora, Araúna, manda uma carta pra mim. Quando você for embora, Araúna, manda uma carta pra mim. Show! Show! Show, Araúna! Show! Show! Show, Araúna! Show! Show! Show, Araúna! Que nosso amor não tem fim, Araúna! Quero dançar com você, Araúna, essa noite de sangue. Quero dançar com você, Araúna, essa noite de sangue. Show! Show! Show, Araúna! Show! Show! Show, Araúna! Show! Show! Show, Araúna! Fui no mato cortar lenha, era luna, para fazer um musá. Fui no mato cortar lenha, era luna, para fazer um musá. Fui no mato cortar lenha, para fazer um musá. Que isso não é xinga de papilhar a luna, agora é morar, não sei Chora, 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 luna Chora, 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 luna Chora, chora, luna Novo de eleição com a chumera